Vamos lá, pode não, vamos mais um pouquinho, certo? Vamos lá. Vai. Vai direto. Eu quero uma sequência desses dois. Já. Ótimo, vamos lá, vai. Procura quando você está com a esquerda, não abaixa essa mão aqui assim. Isso tá igualzinho do João, né? Abaixa. Obrigado. A mão em cima, essa mão em cima. Essa esquerda tá abaixando. É. São dois. Show um do ITIC, exemplo da largatura. Não sei o que é que tem. Você trabalhando ou não, João? Não sei o que é que tem. É, tudo que eu acho. É, tudo. Contra o Andres? Contra o Andres. Contra o Andres. Estou indo para ela. Contra o Andres. Pode passar? Ei! Vai estar indo para a esquerda. Se eu ver, obrigado. Vou botar a minha bola, sem bala, sem bala. Esse jato tem que jogar quando ele rola. Inclusive, os dois anos. Tranquilo. Cuidado para a mão de trás. A mão de trás vai rolar. Se derrubar explosivos, quando você quer. Nossa, mas não balança a mão. Então, aí, não dá para. Certo. Não dá para a mão de trás. Não dá para a mão de trás. Não dá para a mão de trás. Só, só se pode. A mão dele está abaixo. Vamos fazer a mão dele para a direita. Solta-se. Põe a mão dele. A gente põe a sua também. A gente põe a esquerda e põe a direita. A gente põe a direita. A gente põe a direita. Tranquilo. Por que não põe a direita? A gente põe a direita. E aí E aí E aí E aí E aí Deu! 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 De nessa! Deu! Suf! Vamos lá. 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 Você sobra, vai, entra lá. Cai, cai. Não se joga, se você não joga, não põe todo o balcador. Por que não põe todo o balcador? Eu estou indo para bater essa coisa agora. Para o pé, dá para o balcador. Meu! Vem, levanta minha porta. Acabou? Vem, levanta minha porta. 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 . 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 Foi o ombro, já está na mão dele. Foi o ombro, já está na mão dele. E é o lugar certo. Deixa atrás lá. Sai, sai. Sai lateral do meio que cê. Estou fazendo a pele. Põe o rodadinho aqui. Ele está te batendo o peitão lá. Com o braço aberto. Vem logo. Vem. Vem, tira. Meia, tira. Meia, tira. Vem, tira. Tira. Estrália. Não, não. Tira, vai. Tira. Vale o ano aqui naja. Tira. blackmail. Cara, vamos lá. Por exemplo,no de escuro somente. Tira o colado principalmente. годismo telefone. Sempre da где-lo. Obrigado. Esse aqui é o de baixo. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada, não tem nada. Não tem nada. O Jalice está de conta com o 2, bem violento também. Beleza, beleza. Foi, foi cruzadão. E te bate. Pode tomar a bola. Faz a parada de esquerda. Isso é muito bom. Pode tomar. Joga o Jalice para a situação direta. Vai colocar a traseira. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um. Por dentro, por dentro, por dentro, por dentro. Um, solta por dentro. Um, três. 1,2. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um. Agora vamos fazer isso. Outra vez. O primeiro dedo. Zero. Um bomasy. Um bomasy. Uma Khan, o aviso. Você vai de para o quarto. Você vai de para o quarto. Não consegue fazer nada. Nós somos quatro. Seu ponto a cada vez muss. Esse é o pesado. Pode ser pesado. Para a direita. Está vazando já por favor direito, está aí, velho. Se for a não for dentro, o cloro não vai trabalhar. Isso. Isso. Legal. Vem à vitória dele. Põe o ovo para ver que é isso. Beleza. Se você bater aqui, ele está vindo muito forte. Se você bater aqui, ele está vindo muito forte. Se você bater aqui, ele está vindo muito forte. Não dá para ver que é isso. Beleza. Não dá para ver que é isso. A espalda do meu cabelo. A espalda do meu cabelo, tudo ao meu cabelo, para ver. Agora... ... armarmar mais peso. Tchau, tchau. Aí, dois, 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 dois. Protega o seu peso. Lá, né? Lá, né? Vamos lá, bale. Vi, estou vivenciando. Lá, né? Se ele estava aberta, já era um cidadão nele. Perfeito, o Taranço criou pra ele, foi no braço, foi embora. Perfeito, o Taranço criou pra ele. Tranquilo. Põe o Taranço criou pra ele por cima. Põe o Taranço criou pra ele. Já morreu, já passou-se direto por cima. Põe o Taranço criou pra ele. Põe o Taranço criou pra ele. O Taranço criou pra ele. Legal, legal. Vamos lá. Estou bom? Estou bom. Estou com os dois empolgados. Resta melhor. Estou com a esquerda reta melhor. Estou com a esquerda reta melhor. Estou com a boca dele. Ok. Foi o jogo e foi o direito. Ficou. Como um tempo eu fiz? Vamos lá, vamos lá. Mexe bastante e limita a volta. Levanta. Sobocê, sobocê, sobocê. Sobocê. É, é, é. 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 É, é. É, é, é. É, é, é. Outra vez. Rápido. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.